Boa noite, meu nome é Yasmin Menezes, aqui é Matheus Martins, estamos nos candidatando ao Festival Músico de Bar em Belo Horizonte cantar uma música nossa aqui, espero que vocês curtam Estava tudo preparado, a luz para as flores no colchão Aquele vinho bom no gelo, e lá no corpo como um salmão Eu lembro bem daquela noite, e que peguei de leve seu amão Você dizia, vai com calma, de novo com o seu coração Será que vai roubar? E se não der em nada E se eu telefonar, que a outra linha te veio ocupada Depois da que pegar, agora não tenho medo de nadar E vou me arriscar, ficar sozinho e já não tá mais com nada Pegou, já sou todo seu, dançou, pediu o corpo e ele Levou o meu coração, deixar comigo um beijo seu, leve essa função Pegou, já sou todo seu, dançou, pediu o corpo e ele Levou o meu coração, deixar comigo um beijo seu, leve essa função Se na que vai rolar? E se não der em nada E se eu telefonar, que a outra linha estiver ocupada Depois daquele olhar, agora não tenho medo de nadar E vou me arriscar, ficar sozinho e já não tá mais com nada Pegou, já sou todo seu, dançou, pediu o corpo e ele Levou o meu coração, deixa comigo um beijo seu, leve essa função Pegou, já sou todo seu, dançou, pediu o corpo e ele Levou o meu coração, levou o meu coração E leva essa função Pegou Pegou Pegou